Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Passei a tarde inteira dormindo hoje. Ruim. Mas, temos que levantar e fazer alguma coisa na vida. Já são dez e pouco da noite. E eu fui fazer café. Derrubei café no fogão. Intentei já limpar ele. Dei uma... Ah, tentei desurudar, né, de pó de café que vai caindo. Quando vai ferver o café. Aí já lavei louça, tudo. O armarinho eu tirei ontem já. Dá pra lavar ali. Vou mostrar pra vocês. E eu preciso terminar de limpar essa cozinha. De novo, né? Porque eu andei limpando e não gravei. E eu também não consigo nem terminar de limpar. A gente já começa a limpar, principalmente fogão em pi, a gente sempre tá limpando. Mas, assim, do resto, assim, a gente começa e acaba parando. A gente não, eu, né? Eu começo e acabo parando. Mas eu tenho que pegar firme e terminar de fazer o que eu tenho que fazer. Como sabe vocês, eu já comecei a fazer. E eu não sei se eu vou terminar ainda hoje de fazer, né? Porque eu vou assistir agora da novela e tal. E eu tenho que jantar ainda. Não jantei. E vou ver aqui. O chão eu não vou fazer isso hoje, não. Se eu for mexer. Só amanhã. Porque tem que passar pano, tem que varrer. Aí vai ter que ficar abrindo a porta, se tá frio. Eu não posso pegar mais friagem porque eu já tô pegando. Né? Eu já lavei roupa também esses dias. Peguei muita friagem. Eu preciso lavar roupa de novo. Mas já é sexta-feira. Virava pra sexta. A Maitê já fez... Vai fazer vinte e oito semanas. Daí é sete meses, né, gente? Eu não sei direito mais isso daí. E o médico, porque ela faz aquele exame de açúcar. Ela vai ver se faz amanhã. Porque é a semana que vem e já parece que não pode. Mas já é o tempo certo. Diz que tem um tempo certo pra fazer isso daí. Então, acho que amanhã ela vai fazer. Eu não sei direito ainda. Eu conversei com o Fernando só duas vezes hoje. Três. Na verdade, ele desceu aqui. Ele falou que queria comer. Levantei e fiz a comida. Ele veio aqui. Saiu e não voltou pra comer. Na hora do almoço. Aí eu liguei pra ele. Ele tava lá em cima. Na perda da mãe dele. Aí liguei... Quase agora. Quase agora não. Tem umas duas, três horas. Ele tava catando reciclagem. Mas é isso aí. Não sei se ele vai descer hoje, né? A Maitê agora não apareceu de novo. A carteirinha de gestão dela tá aqui. Ela deixou aqui de novo. Leveu uma carcada no médico por não ter feito esse exame que eu falei. E... Aí, ó. Aí eles põem aqui, né? Eu que dei essa... Não. Essa bolsinha acho que é outra. Não sei. É, acho que minha mãe deu de presente pra ela. Com coisa dentro. É... Sabe o que eu acho engraçado, gente? Eu sei que não é isso que eu vim mostrar. Vim falar. Eles não marcaram, gente. Nada de exame. Nada de data prevista. Não marcaram nada. Só... Quem macon no início aqui? Fui eu. Que ela tava pesando quando engravidou. Quarenta e sete quilos e quatrocentas. E ela tava no lugar meio de um metro e... Quarenta e nove... Ô. Um e cinquenta e quatro. E o outro um e cinquenta e cinco. Então, firma aqui. Aí, ela vai ter consulta agora só de vinte e cinco... Do sete. Não vai dar pra vocês irem. Ao contrário. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ela vai ter aqui, ó. De vinte e cinco pro sete. E eles não marcaram nada, gente. Na carteirinha dela. Eu falei, gente. Nem o sangue. O tipo de sangue que ela tem. Eles não marcaram. Não marcaram o problema do doutor dela. Quem marcou tudo isso aqui fui eu. Aqui vem das assinas que ela tomou. Não marcaram nada, 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 nada. Nunca vi uma... Gente. Esses médicos... Esse negócio de hoje em dia tá lá uma porcaria, né? Não marcaram a medida da barriga. Ó. Foi só eu que marquei aqui, ó. Pra ela. Ela engravidou com dezoito. Agora ela tem dezenove, né? Olha aí, ó. Não marcaram nada, ó. E pra mim é que eles tão... Muito desleixado. Né? Alguma coisa marcaram aqui. Acho que porque eu falei pra ela hoje... É reclamar lá disso. Aí eles... Acho que eles marcaram hoje isso daqui. Porque não tinha essas coisas. Aí, ó. Só que não tem data provável. Vamos ver se vai ter a data provável pro parto. Não. Essas daqui são as vacinas que ela tomou. Acho que isso daqui é dois anos. Vamos ver. Porque não tem data provável, gente. Ele só falou que ele vai tentar marcar pra agosto. Em agosto. Fazer cesárea. Qual que ela foi hoje? Esse, ó. Deixa eu ver. Gente, em algum lugar tem que ter a data provável do parto. Não tem. HIV negativo, não reagente, né? Simples, não reagente. Ah, não tô vendo não. Data provável aqui de parto. E ela já tá entrando no sétimo mês. Mas ela só teve cinco consultas. Ó. Aqui ela tava com quarenta e quatro. A primeira consulta ela tava com quarenta e cinco aqui. Mas a primeira consulta ela tava com quarenta e quatro. Aí aqui, ó. Vinte e duas semanas e seis dias. Daí hoje ela foi, ó. Vinte e sete semanas e um dia. Porque ela fez ontem. Antes de ontem, na verdade. E ela foi ontem, né? Não. Ainda não mudou, não. Então ela foi quarta. Hoje é quinta pra sexta. Tá aqui. Mas não tem nada provável do parto. Que eu acho isso um absurdo, né? Tem que marcar. E aí, pelo menos, meus filhos foram todos marcados. Não tem. E já foi feita várias atorações. Acho que foi umas quatro atorações que foi feita. Mas é isso aí, pessoal. É o seguinte. Esse fogão ainda tá aqui. Aquele outro fogão lá do cara, eu já falei que eu não quero. Ele arrumou a maior confusão. Depois eu vou falar pra vocês no outro vídeo. O boiado que esse cara tá aprontando. Eu tô falando pro Fernando, mas não adianta. Tô machado. Porque ele conhece o cara. Assim que ele veio de Araraquara, ele confia muito no cara. Eu até discuti com o cara do meio da rua. Porque ele foi mal educado comigo. Que nem eu falei. Não tem nada contra quem usa droga. Mas, é, falo de educação comigo, eu também falo também. Eu não sou idiota não, tá, gente? Piso na bola comigo, eu também piso. Nossa Senhora. Roda Baiana. Limpei aqui o fogão. Limpei aqui também. Já não limpa mais, né? Tá apanhanhado mesmo. Aqui também não vai dar pra ver. Já lavei a louça. Daí eu fiz café. Como eu não jantei, eu vou jantar, eu vou fazer esse feijão fresquinho que eu vou levar amanhã pro trabalho. Lavei a louça, vou fazer mais arroz. Lavei. Seguei tudo isso daqui, ó. Ainda tá com um pouco de gordura, ó. Porque a gente não faz gordura aqui, fritura, mas o Fernando, quando ele vem aqui, ele faz. Ele frita o ovo. Esse dia mesmo, ele dormiu o dia inteiro aqui. Levantou, fritou frango, peito de frango pra ele comer. E é isso aqui, ó. Olha como que fica. E é isso aqui, só que é uma merda, né? A gente bate a mão disso daqui e machuca. Mas tá, tá ok. Vai tá ótimo. Assim do que nada. E aqui ainda tá assim. Aí amanhã eu vou dar um jeito aqui nisso daqui. Tá, ó. Tirei o negócio do tempero. Tá ali. Eu não sei como que eu vou limpar essa nojeira. Olha isso. De gordura. Tem pé cabelo meu, ó. Daí eu coloquei aqui. Puxa, o cara não tá mijando. Gente, o cara tá mijando tudo que ele vê pela frente. Acho que é pelos cachorras lá no fundo tá pra entrar no cio. Daí ele tá desse jeito. Aqui tem uma carne de panela que eu fiz ontem na janta, gente. Deu pra almoço, janta. Deu pra janta. Almoço ontem, hoje e a janta. Ainda que a parte de sobrar um pouco se o Fernando vem pra comer. Porque o Fernando e a Maitê comeram também ainda ontem. O Fernando na verdade apareceu quatro pago da manhã aqui, né? Então eu já comecei a mexer. Aqui eu acho que vou ter que trocar tirar isso aqui dessa vez. Esse negócio. Isso aqui é tudo lavado. Que precisa ser guardado. Isso aqui eu usei de novo esses dias. Esse aqui é um macarrão que eu tenho que jogar ali pros cachorros. Vou limpar isso aqui toda manhã. Mas já comecei. O que pode é que o fogão já tá limpo. Eu sei que amanhã vai tá sujo, né? Que nem agora eu vou fazer arroz. Já, já, né? Vou fazer arroz. Ó, tem esse feijão, mas isso acontece. Eu tenho medo de estragar e prender a minha mitad dele. Então eu prefiro deixar pra mim e almoçar amanhã. E ele levar o feijão fresquinho. Com o arroz também. Ó, o tantinho de arroz que tem. Então eu vou fazer fresquinho tudo pra ele. Levar amanhã pro serviço. Tá ali, tá por aí. Gente, ele leva essa daqui, ó. E ele não põe nada de comida aqui direito. Ó. Não vai nada de comida aí. Aí eu deixo ela aqui. Assim. E vai ficar assim porque eu não vou terminar aqui. Mas já comecei. Como eu falei, vou tirar essa toalha também que eu já sujei. A hora de pôr os temperos tá aqui no pote. Eu sujei tudinho aqui na mesa. Ó a cor do tempero. Aí eu vou ter que tirar pra lavar. Mas é só, pessoal. Estamos já começando a caminhar, né? Tá frio. Não sei quantos graus tá, mas não tá tanto quanto ontem. Ela tá amaciante ainda. Eu não sei quantos graus. Ó o meu quarto, gente. Eu vou arrumar, juro. Ai, gente. Olha, nada a ver o vídeo também, eu sei. Mas eu vou fazer um vídeo gravando. Você tá aqui em Chavoco? Eu peguei terça-feira ali no centro Chico Xavier. Novinho as roupas. Eu pedi lá pra Cidinha, pra Cidinha e pra Cidinha. E eles deram. Aí agora eu pedi uma banheira e um carrinho de bebê. Aí eles vão ver se conseguem pra mim também. Aí eu vou trocar também todas essas roupas. Mas aí, em outro vídeo eu faço isso. Aqui eu tenho que trocar todos os panos aqui da cama pra lavar também. Porque como já é sexta-feira amanhã, eu vou ver se amanhã eu já começo a lavar roupa o meu sexto. Por causa de roupa de frio. Já começou a encher. E aí tem o Matheus, tem o Samuel, né? Então, eu não queria lavar esse dedo, não. Aliás, eu vou ficar com ele sujo mesmo. Porque os gatos deita em cima. A gente já... Nossa, eu tô falando demais. O negócio não é isso. É na cozinha. Então, amanhã eu volto pra mostrar pra vocês. Só me mostrar mesmo. Por quê? Toda vez que eu começo a arrumar, eu não mostro. Aí no outro dia, tá aquela... Eu vou total de novo aqui. E eu acabo tendo que arrumar tudo de novo. Ontem o Matheus lavou todinha a louça pra mim na janta. Eu só fiz o arroz, o feijão. Eu fiz a janta. Então, assim, tá. E amanhã eu vou ver se tem uma organizada que tá feia, né? Tô precisando já. Principalmente em cima, assim, de tudo. Porque eu tô precisando. O chão rapidinho, eu jogo aquela água ali que tem que trocar. Aquela ali eu vou bater lá no tanquinho. Vou pular no tanquinho pra lavar. Rapidinho dá uma limpar aqui. Então, pessoal, até amanhã aqui. Pra eu terminar de arrumar essa zorra total aqui. Bom, pessoal. Voltei aqui. Outro dia, né? Cestou. Ó, já arrumei aqui a mesa. Só que ainda não terminou. Não tô conseguindo limpar aquilo ali. Já arrumei aqui também. Aqui já tá arrumado. Só falta isso daqui que eu te penduro naquele armarinho branco. Naquele ali. Tem um preguinho do lado. Arranquei já o daqui. E vou arrumar aqui. Vou arrancar o daqui. Vou ter que arrancar, gente. Tá muito agora nojento. Olha aí. Aquele ali ainda não vou tirar. Tá limpo. Isso aqui eu vou ter que limpar de novo. Como sempre, né? Fogão e louça, lava todo dia. Os tapetinhos eu já tirei pra lavar. Tá batendo ali. E vou tirar isso daqui também. Pra lavar. Tá. Hoje o solzinho tá assim, gente. Mas tá frio. Ó, tá aqui batendo. Isso aqui eu vou lavar também. Tirar essa água. Lavar. Coloquei a contorna ali no sol um pouco. Porque olha o vento. Tá ventando ainda bastante. Tá geladinho o vento. O frio, né? E já tô aproveitando e arrumando o meu quarto também. A sala também depois eu vou passar só um pano. Varrei pra passar um pano e arrumar esse pano. E já comecei aqui também, ó. Já tive aqui. Isso aqui é do Fernando. Tem que devolver pra ele. Então eu vou arrancar isso daqui. E... Ô, mocinho. Vai comer ração. Isso é alho. Não sei por que que tá aqui esse alho. Mas faz tempo que tá aqui se não é cômoda. Daí eu vou tirar tudo isso daqui também. E isso daqui pra pôr lá fora. Na verdade eu vou pôr na cozinha e varrer. Ele. Passar um belo no pano aqui. Porque eu tô espirrando pra caramba. Minha sinusite cada dia que passa tá pior. Varrei tudo aqui. Depois que eu arrumar a cama eu vou pôr essa roupa aqui tudo aqui em cima. E o cesto lá pra cozinha. Pra mim eu consegui limpar. Mas aqui eu não vou mostrar fazendo nada. Vai ficar com a coma. Eu tô brava com ele, gente. Porque ele escapou de noite. Ficou lá fora no quintal fazendo a maior bagunça com esse outro cachorro. Falei pra ele que ele vai tomar banho hoje de novo. Pra ele aprender. Então é assim. Tá começando a caminhar aqui as coisas. A hora que conseguir terminar. Eu mostro pra vocês. Eu não vou gravar não. Eu ia, mas gente, eu tô tão desanimada. Não tô bem. Não tô mesmo bem. Tô muito ruim. E não é só gripe, rinite, sinusite não. Viu, gente? Depressão e ansiedade. Eu tô bem. A depressão e ansiedade atacada. Mas aí depois eu falo pra vocês o que tá acontecendo direito comigo, tá? Mas ó, tá tudo ficando ok. Essa cola eu não sei quem colocou ali. Eu vou tirar. Tá assim. Tá sujinho já o chão, né? Muito vento, não tem como, ó. Mas isso daqui tá difícil de limpar, gente. Eu vou tentar o máximo que eu puder. Se não deu pra limpar, não deu. Eu vou tacar papel toalha e vou colocar ele de volta ali. Vou esperar ele secar, né? Como é madeira. Eu tirei dentro da pia. Ele tá dentro da pia de molho. Mas o solomão vai inchar porque é madeira. Aí eu peguei e coloquei ele ali. Porque eu não tava conseguindo limpar. Mas eu vejo o que eu faço com ele. Vou pegar, ó, o pano já tá aqui, o outro. Porque o outro eu coloquei lá também. E vou colocar aqui, arrumar o filtro, pras coisas aqui certinhas. Ó. Brutando. Mulhei ela ontem. E vou arrumar aqui devagarzinho. No meu tempo eu tô arrumando, gente. No meu tempo, na minha cabeça, no meu... Sabe? Porque uma hora eu tô aqui, outra hora eu quero deitar na minha cama e não levantar. E não falar com ninguém. Mas aí eu mostro pra vocês, tá? Eu já tirei o tapete do meu quarto. Gente, lavei aquilo ali também. Lavei o tapete da cozinha e o do quarto do Matheus. O que é esse tapetinho ali? Não consegui limpar a gordura que tem aqui todinha. Pelo contrário, tá estregando. Tá saindo a tinta que ele foi pintado, né? Que o Matheus pintou pra mim. Então, eu vou deixar ele agora aqui secar. Vou no alto. Porque os cachorros não mijarem, né? O madruguinha, né? Deixar assim pra secar. A cozinha aqui ainda continua na mesa, não parado. Porque eu fui terminar de arrumar meu quarto. Tentar, né? Arrumar lá. Ainda tem ainda cobertor meu ali na sala. Já parrei a sala também. Só falta passar o pano. É arrumado ali, ó. Chegou reaproveitado. Já molhei as plantas ali de fora. Tem que arrumar esse sofá ali. E já arrumei aqui. Tá tudo... Já... Olha isso. Tanto que encheu pra lavar. Mas amanhã só. Sábado lá. Hoje não. Eu vou pôr essa cobertinha azulzinha. Eu coloquei pra lavar. Aí eu vou pegar os outros dois edredons pra dormir com essa cobertinha também. E aquilo ali eu vou tirar do chão. Pôr ali também. Pra eu poder... Eu já varrei aqui. Mas vou tirar, né? E varrei de novo pra passar o pano. Tirei o lixinho daqui. Que amanhã passa o caminho da coleta, né? Já tô enchendo lá o coisa. Ah, isso aqui foi a Maitê que trouxe. Que ela levou a marmitinha pra ela comer. E aqui os negócios que tá aqui ainda. Na hora que secar eu ponho ali. Pra... Os temperos. Aqui foi o Fernando que mandou trazer. Tá assim desse jeito ainda. Mas depois o módulo foi finalizado, gente. Que agora... Eu vou lá assistir meus dez mandamentos. E levar... Essas cobertas pra lá. Bom, pessoal. Estamos lá. Deitei agora ali. Gente, tá muito frio. Eu fui pôr umas roupinhas no varal. Aí peguei essa coberta ali. Coloquei o cesto aqui agora. Ó. Já limpei aqui tudinho. Graças a Deus. Coloquei o tapete aqui de novo. Varei bem ele. Eu sei que negócio é a cozinha, né? Mas olha aqui. Eu molhei todinho na hora que eu tava lavando os tapetes. Aqui também tá tudo limpo. Só corta o Samuel com a cabelinha. Entra lá. Nossa. Ó a cobertura do Cadrão Mike veio aqui esse dia. Ó o outro ali fogado. E a cozinha estamos quase lá. Limpei até aqui, ó. Então, meu chinelo fica aqui pra eu colocar. Ó a móvel tá ali que eu lavei o negócio. Falta só essa aqui, gente. E depois empaquei esse fogão. Ai, e o chão, né? Falta passar pano. O varredo já foi. Então, vou começar. Ai, eu puxei a mesa pra colocar isso dali que não tava conseguindo. Caiu. Então, falta o matané ali. E aqui. Aí acabou. O pano já coloquei outro aqui. Já coloquei outro aqui. Tá tudo organizado. Aqui essa parte e essa. Só falta agora a louça. Eu fiz café e não lavei o canecão. Toda vez que eu faço café, eu já lavo com a dor. Ô, meu Deus. O canecão. Esse aqui também já lavar tudinho. Vou lavar tudo. Agora, que já já vou ter que subir pra... Se o Matheus não chegar, eu tenho que subir pra buscar o Samuel na escola. São... 4h27. Ele sai 5h30. Eu vou começar já aqui. Porque vai ter já a louça da janta, né? Mas assim mesmo, eu vou tirar toda essa louça daí. Aí depois da janta eu limpo de novo. Aí quando tiver tudo ok, eu mostro pra vocês. Finalizei. Até que enfim, acabei de limpar essa cozinha. Tá ainda meio amolhada. Ó. Tá embaçando. Não sei o que tá acontecendo no celular. Aqui ele tá embaçando. Limpei aqui o fogão. Ficou o espelhinho do... Do guardanapo. Aqui, ó. Terminei de lavar a louça. A louça foi a primeira coisa que eu lavei. Aí eu esperei só secar pra colocar ali. Já... Aliás, esperei secar ali e guardei. Isso aqui eu não lavei, gente. Tá nojento, tá? Mas não vou lavar agora, não. Essa aqui tá molhada aqui. Essas coisas aqui tão molhadas aqui ainda, tá? Aí tá aqui o pano de chão. Que eu coloquei. Não vou pôr aqui, porque esse tapete pega muito, ó. Então eu não vou colocar nem ali e nem aqui tapetinho. Vai ficar assim. Arrumei o armarinho. Tá arrumadinho. Agora... Ali, ó. Eu vou ter que tirar, gente. Ó, caiu o feijão. Ou caiu o feijão aí, sei lá. Aí aqui eu preciso dar uma organizada. Vou... Esse fogão pro lugar ali de novo. Que diz o Fernando que vai tentar arrumar. O gás ali, ó. Acabou. Aí ele me trouxe ontem, ontem, a cota vazia. E colocou aqui assim. Não, muito ali. Aí o galo, como ele sobe ali, que tem água no macinto limpinho, pra eu falar nisso ali. Que eu coloquei umas roupas no varal. Quase agora. Vou pegar essa blusífera aqui, porque já vou ter que ir lá buscar o somal. E tá estriando. Tá frio, meu pé tá congelado. Eu vou ter que pôr aquela tábua ali. Aqui em cima. Pro galo não... Não fazer nhaca. Porque aqui, ó. Desse lado também ele faz. Aí aqui tá aquele saco de legumes lá que o Fernando mandou. Que tem algum aí. Eu vou tirar depois. Só mais tarde. Eu coloquei aqui o mob. Gente, tá meia sujo. Mas não tá pronto, não. E aí que... Ah, mas aqui foi menos tempo. Porque eu tô sem limpar a casa, né? Aí eu vou ver... Se... Eu consigo falar com o Fernando. Porque ele falou pra mim que não ia me responder mesmo pelo WhatsApp. Porque eu xinguei ele. Xinguei não, né? Tava tipo que discutindo sobre os fatos aí. Daí ele falou que não ia me responder. Realmente ele não visualizou, não respondeu minhas perguntas que eu mandei pra ele. Então eu vou ver se... Se ele quiser vir ver se a correia que ele trouxe serve nessa maquininha. Pra ele vir aqui pegar. Porque ele tá com o tanquinho lá todo quebrado. Que eles tão usando. Aí ele põe a correia na maquininha. Experimentar pra ver se tá boa. E leva lá pra eles. Tem aquele pano ali que eu tirei na mesinha pra lavar. Aí eu vou ter que tirar tudo isso. Isso dali é lixo. Porque assim que eu saí pra buscar o somal eu ponho lá fora. E mesmo que o Matheus chegar antes de buscar ele, eu levo assim mesmo. Aqui eu já tinha lavado. Na hora que eu lavei o tapete. Que eu nem desenrolei um ali. E o outro tá aqui. Foi pouquíssima peça que eu terminei de bater que tinha lá no tanquinho. Aí eu já aproveitei e bateu os paninhos aqui também. Essa toalha do Matheus aí eu acho que eu vou lavar ela. Bom, amanhã, não é não hoje. Isso aqui eu preciso erguer, mas não vou erguer agora não. Bom, pessoal, eu consegui. E eu saí descalço com o chinelo aqui, ó. Eu pulei o chinelo. Arrumei o chinelo e saí descalço. Bom, pessoal. Graças a Deus, né? Finalizei. Consegui. Vem com a ração já. Eu vim ali mesmo, né? Vou ver no celular. Ah, quatro e cinquenta ainda dá tempo. A ração do seu choque ele não comeu, ó. Tá fazendo um garacinho desde de manhã. Porque eu briguei com ele essa noite. Eu agora vou tentar achar uma calça comprida. Porque a calça que eu tava molhou e eu tive que pôr uns shots. Porque se caso o Matheus não chegar pra buscar o Samuel, eu vou ter que ir. Tá inserindo. Minha mão tá congelada. Olha os cabelos, gente. Eu ia lavar ali ontem. Mas aí eu lembrei que fazia um dia. Tinha lavado um dia antes. Dois dias antes, não lembro. Aí deixei pra lá. Mas aí hoje eu não vou lavar também não. Já estirou. Amanhã eu lavo. Como a casa já vai tá limpa. Tá toda limpa. É só amanhã agora, então. Pra tomar o banho. Fazer toda aquela limpeza geral no corpo inteiro já também, né? Então. Consegui até limpar a casa rapidinho. Depois eu vou gravar o vídeo, gente. Da roupinha ali de enxovalzinho. Do Javi. Ela tá no terceiro trimestre, né? Trimestre, como eu vi lá na carteirinha. E eu vou comprar a maciante amanhã, conforme foi eu e Matheus, eu não desci lá no mercado. Pra ver o que a gente pode estar comprando. Porque ele não trabalhou, querendo ou não, também a semana inteira, né? Teve um dia que na segunda-feira que o cunhado dele precisou levar as crianças no médico. E segunda-feira que vem de novo, vai. Então ele é um dinheiro a menos, né? E ele não tá registrado ainda. Vai registrar acho que só mês que vem. Então a gente vai ver o que dá pra comprar. Mas assim, gente, bem básico mesmo, tá? Porque graças a Deus o que a gente vai precisar ficar comprando é mistura. Por semana. Como a gente tá fazendo. Agora, o arroz. Só mais um saco de arroz, dois de açúcar. Gente, se eu não me engano, foi seis. Daquele pote de café. Então a gente vai ter que comprar mais... Eu comprei um. Tem que comprar mais uns cinco. Pelo menos. Tá na promoção, gente. Eu vi a promoção ali, tá? Umas e noventa e nove. Aquele café que eu comprei, que eu paguei quatorze e pouco. Comprar os temperos, né? Que eu gosto. Do nordestino e tal. Tal, essas coisinhas, tá? Mas aí, conforme for, eu mostro pra vocês. Eu gravo pra vocês lá depois. Na hora que a gente comprar. Mas antes eu vou... Mesmo que eu gravar aquele vídeo, eu vou tentar gravar primeiro as roupinhas, gente. Aí é uma linda que a outra. Tem muito... É feito à mão, sabe? Babado, essas coisas, gente. Muito lindo. Veio duas meia calça e uma calça feminina, né? Dessas de laicra, né? Não sei como é que fala. Então, eu falei pra ela iria dar pra menina ali, que ela teve menininha. E a calça tava pra filha dela maiorzinha. Então, as duas meia calça ela deu pra nenenzinha da menina aqui em cima. E a calça pra filha também dela, mas a maiorzinha. Então, é isso aí, pessoal. Consegui terminar. Vamos parar de enrolação. Depois eu gravo vídeo. Se der hoje mesmo, eu gravo vídeo sobre roupinha ou então só amanhã. Então, é isso aí, pessoal. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, tchau. Tchau.